Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Braxfoot 2017 pedindo a vocês se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe nas redes sociais galera e essa galera vamos que vamos aqui estamos indo muito bem aqui no campeonato estamos invictos aí não sei a quantos jogos eu sei que é muitos jogos aí estamos ali com 3 pontos de vantagem para a equipe do Tupi vamos pegar o Macaiei que é o 18º colocado do campeonato galera bora que fazer 4 jogos só falta 4 jogos aqui para acabar o campeonato e a gente pode ficar com o título pela série C do campeonato brasileiro vamos pegar o Macaiei vamos pegar o vice-líder que é o Tupii vamos pegar o CSA e vamos pegar por último aqui a equipe do sombento então é isso aí vamos que vamos aqui logo aqui para o vídeo não ficar muito grande galera vamos pegar aí o Macaiei que joga de azul muito bom bom o nosso time é esse time aí que a gente tá jogando muito bem galera esse esse Zubarev aqui Zubarev tá jogando muito eu acho que vou tentar contratar ele para nossa equipe para o próximo ano aqui galera gente tá com desfoque muito importante aqui na equipe ó Marlisson aí foi expulso no último jogo ele é a nossa artilheira aqui do time e é o artilheiro também do campeonato tá indo muito bem e o vice artilheiro aí por incrível que parece que é o nosso melhor é a desataque aqui do campeonato é o Macaiei aqui o time da gente vamos que vamos aí contra ele vou com esse mesmo time estreou muito bem aqui esse esse Bruno Feliciano no último jogo aí quando foi expulso lá nosso atacante Zubarev aqui vamos que vamos aí para esse primeiro tempo aí contra a equipe do Macaiei E isso galera rola pro começo primeiro tempo ali contra a equipe do Macaiei já é 1 a 0 ali para gente Leandro Sapete faz 1 a 0 e a 2 a 0 ali Marcel 3 a 0 ali Leandro Sapete novamente boa cara a gente tá indo muito bem aqui no jogo bora dar uma olhada aqui é onde fomos pro segundo tempo 2 3 a 0 ali pra gente colhado aqui no primeiro tempo contra a equipe do Macaiei a gente tem que torcer pro Tupi perdendo eles estão ganhando ali de 1 a 0 bora aqui fazer uma mudança vou tirar aqui na nossa laterais vou botar aqui do Angleyi e vou botar aqui no meu campo esse Renan Teixeira é no meu campo Renan Teixeira sei lá não sei não não vou botar não para botar esse Igor aqui pela direita pela esquerda da esquerda então bora botar ele aqui na esquerda aqui no lugar de Henriquez aí só essas duas substituição 3 a 4 a 0 ali em cima da equipe do Macaiei cadê o Tupi? o Tupi será que o Tupi perdeu? o Tupi ganhou de 2 a 0 ali para a equipe do CSA agora é líder contra o vice-líder deve ser o jogo aqui já quase já concluída aqui a eliminatória aí da América do Sul o Brasil se classificou a Argentina não sei se tem chance é não tem chance mais aqui afinal o que que é isso aqui? a respectificagem aí da eliminatória vai ter ali Peru contra o Japão ali para ver quem vai para a Copa do Mundo bora ver aqui o Tupi Tupi vamos pegar galera é o vice-líder do campeonato a gente vem atravessando uma boa fase bora jogar nessa mesmo time aí deixa eu ver se já voltou aqui ó voltou aqui ó nosso atacante dele esse Marlison muito bom a gente já pode botar aqui nossa artilheira aqui no time bora tirar esse Bruno Feliciano bota ele aqui vou botar aqui esse Bruno Feliciano aqui no banco é eu acho que é só essa mudança ali no ataque bom que vamos aí contra a equipe do Tupi é isso galera rola o bloco mais primeiro tempo ali contra a equipe do Tupi 0 a 0 aqui por enquanto no Mario Elenio no estádio deles ali 0 a 0 no primeiro tempo a gente acaba a bola mas eles estão chutando mais água tá indo muito perigoso o jogo ali ó bora ver aqui nosso time tá indo muito bem não tá cansado então vamos que vamos aí para esse segundo tempo é 1 a 0 ali para a equipe do Tupi abre o placar bora ver aqui o que a gente pode fazer ó Leandro se aperta um pouco cansado mas vou segurar aí mais um pouco eu vou deixar o time assim ainda por enquanto 1 a 0 ali para eles hum eu acho que eu pensei que a gente ia conseguir fazer pelo menos alguns e não conseguimos então vou botar aqui o Dan Ray aqui no ataque não for mudar na saga também a saga tá um pouco ali cambaleada bora botar esse Igor será? tá sigo aqui na saga é vou botar ele aqui deixa eu ver se ele é o que direito e esquerdo acho que tem um bater aqui para frente vou botar aqui esse Igor vamos que vamos aí precisar do jogo com a Sara ali para a equipe do Tupi para acabar o jogo a galera uma derrota aí contra o Tupi e a gente eu acho que a gente eu acho que ainda estamos ali na em primeiro colocado bora ver aqui ó o Peru está conseguindo a classificação o Japão vai perdendo bora dar uma olhada aqui estamos estamos na liderança ainda ali empatada aí contra o Tupi vai ser difícil demais essa reta final faltando os dois, faltando duas rodadas bora pegar o Tupi aí vai ser um jogo muito difícil mas a gente tá precisando da vitória a gente não pode perder esse jogo aqui eu acho que eu vou com o mesmo time galera vou com o mesmo time aí só mudou a trilhada para você que é melhor no time não mudou então isso aí vamos que vamos esse é o único time de bom que a gente tem para jogar é isso aí galera rola a bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do CSA que jogo tem de casa aí e é uma sala ali para a gente ao dar aí a obra para cá já começamos bem começamos bem começamos ali o Tupi muito bom aqui também o Tupi vai perdendo aí para a equipe do Salgueiro eu não vou mudar ninguém vamos para o segundo tempo e aí empata ali o jogo do time ali do CSA vamos ganhar o Tupi vai perdendo a gente tem que ganhar o jogo temos que ganhar o jogo a gente não pode vacilar dentro de casa eu vou botar aqui ó dano lei aqui vou botar aqui de lado tá aqui e eu acho que é só essa mudança na zaga vou botar aqui esse igual vou botar esse igual aqui vou adiantar aqui pronto é esse aí então o que vão me preciar tanto do jogo 1 a 1 ali contra o CSA vai acabar o jogo e esse é que elas 1 a 1 aí contra o CSA a gente eu acho que a gente ainda está na liderança porque o Tupi ali perdeu o Japão vai ganhando o Peru ganhou de 3 a 1 está se classificado aí para a Copa do Mundo ali o Peru e a gente ainda permanece ali na liderança aí com um pontinho um pontinho ali de vantagem vamos pegar agora a equipe do São Bento tomar que a gente consiga essa vitória bora ver aqui nosso time porque a gente tem que conseguir tem que conseguir aí pelo menos empatando lá o Tupi perder a gente consegue aí o título a gente jogou muito bem o último show galera mas a gente só está faltando fazer gol eu acho que eu vou confiar na minha equipe vamos que vamos aí contra a equipe do São Bento e isso galera vai rolar a bola no primeiro tempo já tem uma machucada ali quem que foi foi com o nosso volante aqui Roberto aqui muito mal para a gente a gente já começou aqui com um machucado bora botar aqui esse esse Renan Teixeira aqui ó ou não oh droga eu mudei errado era o lateral porque estava em cima aqui do jogador pensei que era ele ó mas não foi o nosso lateral aqui gostava em mas já foi muito a uma besteira muito grande ali agora em galera eu não sei tomara que o time a gente vá bem porque já foi uma mudança errada totalmente no meu campo é um Marcelo ali para a equipe empata o jogo ali Marcelo gente vai comer é começamos mal o Tupi ele vai empatando também se terminar ali assim isso é bom a gente está jogando muito melhor que a gente em é tá um jogo tenso aqui a gente tem que conseguir essa vitória de todo jeito aí para a gente conseguir esse título bora ver aí o andamento do jogo Tupi vai ganhar a toa e que é empata o jogo ali a equipe ali do São Bento bora ver que eu vou mandar aqui na saga vou botar aqui Igor vou tirar esse esse Max aqui ó vou botar aqui esse canal aqui para cá é só essa mudança ali a única mudança que a gente tem ali é a 2 ou 2 ali contra a equipe a 3 a 2 vai acabar o jogo esse galera conseguimos a vitória e é campeão galera campeão aqui da Série C do Campeonato Brasileiro ali ó só um pouquinho um pouquinho só de diferença ali e eu fui uma burrada ali no jogo mas ainda bem que deu certo a gente conseguiu a vitória bora ver aqui o andamento do jogo tem um jogo aqui é o que é mundial de clubes ali ó o Anzu Evergrande vai pegando ali o Bejaí não sei o que tem aquele ali bora ver que vai ser campeão aí do mundial de clubes na semifinal aí do mundial de clubes quem foi lá da aqui ó nosso Leicester City galera o Leicester City aqui na semifinal ali do campeonato aí do mundial de clubes hein Leicester City foi campeão aí da UEFA Champions League muito bom jogou bem aí conseguiu o título aqui ó final aqui do campeonato Pachuca contra o Leicester City foi para os pênaltis e o Leicester City leva o título do mundial aí muito bom jogou bem ali ó tem alguns jogos alguns time aqui é chamando para ser técnico não foi para nenhum a gente tá indo muito bem aqui na equipe do Joinville para ver que aqui tem uns 10 mais campeões aí dos campeonatos aqui para o mundial de clubes aqui o Leicester City campeão foi campeão da liga dos campeões também na Libertadores coisa foi aqui o time aqui do Estudiantes lá no Escovice aqui tem a liga dos campeões de lá lá da Ásia tem a liga aqui é a da Ásia é essa aqui não sei de onde é com essa aqui não hein beleza para ver aqui ó mais aqui Pachuca campeão aí da Libertadores esse aí bora ver quem foi o campeão aqui da série A do campeonato Brasileirão aqui para ver do Brasileirão foi o Flamengo aí com Zé Ricardo é o técnico deve ser o técnico Zé Ricardo ah não Fagner Mancini que é o técnico esse aqui eu não sei o que é não hein ou não ah não é técnico é o técnico Vagner Mancini eu acho que é do da Chapecoense é isso mesmo o artilheiro foi aqui Luiz Araújo aí do São Paulo da Série B foi o Náutico o Joinville que com a gente aí foi campeão Ferroviária é campeão aí da série D e da Copa do Brasil foi o Pai Sandu e daí bora ver aqui hoje tem mais campeonato tem aqui um amistoso não não quero nenhum amistoso no próximo vídeo aí vamos estrear novamente aqui agora vamos ter aqui pelo campeonato catarinense aí vão pegar o Brusque vai ser um jogo difícil vai não tem jogo fácil aqui e sim galera desse que a tentar contratar esse Zubareb aqui então tô com 4 milhões ali então vou aqui já nossa 3 milhões ele tá ali agora eu tenho que renovar contrato aqui galera também não sei se é uma boa gente contratar ele aí mas é uma boa mesmo ela porque tá vejo ou muito bem a temporada passada a gente eu não sei eu vou deixar pra vocês que vocês acham o contrato aqui ele e eu acho que a gente vai ficar devendo aqui não sei se a gente ficar devendo a gente pode vender algum jogador acho algum jogador desse aqui vocês me ajudem por favor então esse galera foi o final do seu vídeo aqui no próximo vídeo a gente vai estrear aqui no campeonato catarinense então esse galera tô ficando por aqui pedindo até já você se inscreva no canal desse like compartilha nas redes sociais galera que vocês amigos e até o próximo vídeo fui